O que me chama atenção é como essa transição, essa involução, talvez foi rápida, porque há cinco anos o Facebook era praticamente irrelevante. Então, não sei se é teoria conspiratória, mas a ideia, e se é algo que foi pensado, ou se foi simplesmente a lógica do negócio, e a lógica da concentração e da força econômica. Mas, e é um tema pouquíssimo discutido, a esquerda mesmo, as pessoas veem o Facebook com naturalidade. Outro texto que a gente estava publicando outro dia dizia exatamente isso. E eu acho que é importante a gente situar qual que é a diferença entre a lógica da rede aberta e a lógica de uma rede que, como você disse, hoje, talvez o maior tempo das pessoas, as pessoas não conhecem mais a internet, as pessoas conhecem principalmente o Facebook. Por que vocês acham que essa transição se deu tão rápido e tão sem resistência? Eu acho que tem a coisa do aparecimento dos telefones celulares, que os telefones celulares mudam o jogo da internet, né? Porque você passa a ter a coisa dos aplicativos, e aí os aplicativos, é muito mais difícil você navegar no celular, você não faz essa navegação, que você tem um teclado ali, que você explora, você tem os aplicativos que te entregam aquilo tudo pronto. Então, você tem essa história dos newsfeed. O aplicativo não é universal, né? O aplicativo te direciona para um certo, ao contrário do navegador. Exato, exato. E eu acho que tem a coisa que o Rafael estava falando, que o mercado já estamos nessa era da internet, a internet já tem essa centralidade. Então, a gente não pode esquecer que todas essas empresas, provedores de aplicativos, todas as grandes empresas da internet, são empresas com ações na bolsa. E empresas com ações na bolsa respondem ao que mandam os acionistas. A lógica é a lógica da especulação também. Porque muitas delas, inclusive, elas não são lucrativas nesse exato momento. Mas elas têm ações da empresa que potencialmente serão lucrativas no futuro. Isso já é suficiente. Já produzem lógica. Já produz o dinheiro. E isso é uma das coisas mais interessantes, porque é a junção do virtual com o atual. Então, as duas dimensões se cruzam, né? O que é atual e o capital se move hoje nessa tentativa de colonização do virtual. Quer dizer, ele tenta prever os movimentos para, a partir da própria previsão daqueles movimentos, conseguir, assim, isso só seria algo interessante, uma maluquice para a gente comentar, etc. Mas o problema é que isso afeta as nossas vidas, porque isso tudo significa empresas com muitos recursos capazes de serem players no próprio mercado e na própria internet e alterarem o jogo dela. E aí isso nos afeta. Isso traz uma discussão política e de comunicação e de filosofia da comunicação. E talvez um debate corrente, porque até há pouco tempo foi muito corrente uma ideia segundo a qual. O Manuel Castel defendeu isso insistentemente. A própria tecnologia de rede da internet levaria, num certo sentido, a democratização da sociedade. Porque ela permitia tanta liberdade e tanto direito do usuário individual, do ser humano, da pessoa, que a política teria que se adequar a isso, os políticos teriam que se adequar a esse novo empoderamento e, num certo sentido, as próprias empresas teriam que fazer isso. Por que isso não ocorreu? Eu acho que tem uma certa dose de otimismo excessivo nos textos do Castel do início da década passada e até o Rede de Indignação e Esperanças, que vem dos movimentos de 2011 e 2013, ainda tem aquele sentimento de ebulição de potência das redes, de como isso transforma o jogo democrático, de como isso transforma a esfera pública e torna a comunicação de massa como a grande produtora do que define a esfera pública, do que define pautas políticas, etc. Mas eu acho que o contraponto ao Castels é o Irf Neviv Morozov, que critica esse solucionismo tecnológico. Eu diria que é o autor que é o contraponto mais interessante de debates sobre internet e política e que é um cara extremamente ácido e que diz, olha, é uma besteira tremenda acreditar que o uso da internet pelas pessoas de uma determinada sociedade vai levar a emancipação social, aprofundamento da experiência democrática ou coisas do tipo. Pelo contrário, ele acha que em sociedades já marcadas por desigualdades e por domínio corporativo ou de grandes relações entre Estado e empresa, o que acontece é fortalecer caráteres de autoritarismo, repressão e controle da população. Então, o ponto é que, acho que ele nos coloca para pensar até que ponto aquele otimismo dos últimos 15 anos que foi construído, acho que um pouco na mente do ciberativista e dos usuários de internet, até que ponto se para em pé. Porque o que acontece, acho que é o ponto mais dramático, é a concentração de grandes empresas sediadas no Vale do Silício, o que o Julio Assange chama que é uma ideologia Google de capitalismo que dominou o modelo de negócios de internet. Parece que não existe alternativa a não ser ser a próxima Google ou ser o próximo Facebook. Não se discute cooperativismo de plataformas ou de internet, esses debates são muito minoritários. E o que a gente percebe é que a gente se coloca na posição passiva e parece que não tem o que fazer. Você tem que usar esses serviços, você tem que dar os seus dados, você tem que estar nas grandes plataformas de controle para sobreviver e sem nenhuma perspectiva do que pode acontecer nos próximos cinco anos. Quem define hoje o que vai acontecer nos próximos cinco anos são os investidores de venture capital nos Estados Unidos. Porque eles são os caras que definem o que é disruptivo e o que merece investimento e o que vai transformar a sociedade. É, é uma arquitetura do setor financeiro. E nada foge a regra. Se você olhar, tem um site muito bom chamado crunchbase.com, que eu sempre olho, sempre que surge uma empresa nova, eu vou lá investigar quem são os financiadores por trás. É a mesma rede de financiadores, inclusive os grandes bancos tradicionais que estão, tem os seus departamentos especializados em investimentos em tecnologia. O que eu acho mais curioso é que inclusive as agências de defesa e de inteligência nos Estados Unidos criaram seus fundos de venture capital. O caso do Pokémon GO é uma empresa de venture capital da CIA, foi uma das empresas que ajudou a financiar. Inclusive foi convidado como, sim, eles têm um, a CIA tem uma empresa de venture capital. Que chama IKEA, alguma coisa assim. É uma pequena incubadora tecnológica que dá aporte financeiro para empresas que vão fortalecer a capacidade de inteligência dos Estados Unidos. O Pokémon GO, na fase de seu desenvolvimento pela Google, e é interessante olhar essas relações que existem, né? Porque o próprio CEO da Google faz parte do conselho do Pentágono. Então, existem relações fluidas ali, de fortes conexões entre a elite de inteligência de defesa dos Estados Unidos, os centros de preparação de defesa, de instrumentalização do Estado americano, e essas grandes empresas de tecnologia. Isso desde o início da internet, porque a própria internet é um projeto da Arpanet, que tinha acadêmicos, ok, tinha pessoal progressista, mas tinha também financiamento militar pesado. E o Estado americano teve uma sacada brilhante, que é, ele não precisa financiar os projetos de defesa propriamente dito. Ele pode muito bem fazer aporte de capital e fazer parte dos boards. E assim ele tem acesso à informação e controle decisório. Os projetos de defesa, não, os projetos de internet. De internet relacionados à defesa. Por que que a CIA iria fazer aporte de capital num jogo como Pokémon GO? Se você parar de pensar, se todo mundo está usando em tempo real, nas suas casas, fotografando, eles estão conseguindo ter acesso a, como é que são casas ou fotografias, gerar um banco de dados para futuras intervenções ou ações de inteligência, que eles teriam um gasto enorme para conseguir. Então é curioso, né? O Bankler, no livro A Riqueza das Redes, em 2006, tem a tese de que a grande mudança econômica da internet é a granularização. Você consegue pegar tarefas que eram complexas, você granulariza os pares, você usa o poder da rede, que é muita gente conectada, para executar aquela tarefa que seria impossível. Como, por exemplo, construir a maior biblioteca do mundo, que é o que a Wikipédia fez. Ou desenvolver um sistema alternativo aos modelos proprietários, que é o que o Linux fez. Essa mesma lógica está sendo usada pelas agências de defesa de inteligência. Uma tarefa super complexa seria mapear todos os endereços e casas e fotografias internas de residências nos Estados Unidos. Você granulariza isso por Pokémon GO, você obteve aquilo, usando a lógica das redes. Então, tem uma dialética entre como que algumas estruturas da rede carregam um potencial emancipatório, mas são usadas também para aumentar a capacidade estatal e poder corporativo. e também para aumentar a capacidade estatal e poder corporativo.